Foi um dos últimos treinos aí do Corinthians, preparado, portanto, para enfrentar o Flamengo amanhã na Neoquímica Arena, jogo 1 da final da Copa do Brasil. Foi em sorteio, ficou decidido que o Corinthians faz o primeiro jogo em casa e o segundo jogo é fora. O Corinthians tem três títulos da Copa do Brasil, se eu não me engano, são três ou quatro títulos do Coringão na Copa do Brasil e nenhum deles o Corinthians faturou aí dentro de casa. As três finais, as três ocasiões que o Corinthians venceu a Copa do Brasil, o segundo jogo foi fora de casa, então o Corinthians venceu os seus títulos fora de casa, o que é um feito aí interessante para a equipe e para o torcedor, né? O torcedor alvinegro fica feliz da vida, fica confiante para que possa o time alcançar aí mais um feito, mais um campeonato na Copa do Brasil. Título importante, dá dinheiro para o Coringão e também, é claro, a classificação direta para a Sul-Americana. Deixa eu pegar aqui os campeões do... Aqui, o Corinthians venceu em 1995 contra o Grêmio, o primeiro jogo ficou 2x1 e depois 1x0. O Corinthians venceu fora de casa o segundo jogo por 1x0. Depois o Timão foi jogado, deixa eu ver aqui de novo, vamos ver aqui, agora em 2002, venceu 2x1 contra o Brasiliense em casa e depois empatou fora de casa por 1x1. Vamos ver aqui outro título do Coringão, vamos ver aqui, 2009, primeiro jogo 2x0 contra o Internacional e depois 2x2 dentro de casa. Aliás, fora de casa, né? São os três títulos, portanto, do Corinthians aí, acho que é isso, são três, não são quatro, não é isso mesmo, três títulos do Corinthians da Copa do Brasil. Quem sabe o Coringão amanhã faz mais um feito e consegue aí garantir, portanto, a sua... Classificação não, né? Uma melhor posição para o jogo da volta, que vai ser na semana que vem, lá no Maracanã, no Rio de Janeiro. Boa sorte para o Coringão aí, portanto, nesse grande jogo amanhã, jogo que acontece, e a gente vai estar transmitindo o jogo do César e Franca Basquetebol, e durante a partida a gente vai estar trazendo, claro, o Max Rogério, as informações quanto a esse clássico aí entre Corinthians e também a equipe do Flamengo. Clássico e tanto, né, Samuel Sintra? Clássico e tanto, né, Samuel Sintra?